Olá, Revere! Este é o seu lembrete anual sobre o programa de extermínio de roedores gratuito da cidade. Se forem vistos roedores no seu quintal ou na sua propriedade, você pode resolver o problema preenchendo uma isenção. Para fazer isso, preenche o formulário no site revere.org, envie um e-mail para revere311.org ou use o aplicativo móvel revere311. É importante observar que somente os proprietários de imóveis estão qualificados para assinar a isenção. Se você for um locatário, certifique-se de que o proprietário do imóvel siga as etapas mencionadas. Após o envio da isenção, a empresa de extermínio designada pela cidade realizará uma expensão na sua propriedade dentro de 14 dias para avaliar se é necessário o tratamento adicional. Você receberá a confirmação da expensão por meio de um papel com selo da cidade de Revere. De acordo com esse programa, Revere oferece o máximo de seis visitas por propriedade em um ano. Você assina uma isenção anualmente para o serviço de experimentador novos ou contínuos em 2024, começando em janeiro. Para combater os roedores, limpe as áreas de lixo e remova as fontes de alimento e água. Garanta sua vaga no programa de extermínio gratuito de roedores para 2024, ligando para 311 agora mesmo. Isso é tudo por essa semana. Sintonize na semana que vem para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa comunidade. E até a próxima. Sintonize na semana.